E aí, gente doce, tudo bem com vocês? Eu sou Ludi Somavilla e seja bem-vindo da família Doce Equilíbrio. A receita que eu vou propor pra vocês hoje é uma receita muito fresca, muito clássica italiana. É uma torta de frutas, feita com uma base de pão de ló, mas é um pão de ló fininho, na verdade é uma massa de rocambole, que aqui na Itália a gente chama de pasta biscotto. É assim, se você procurar lá no Google, você vai achar como que essa massa é usada aqui. Essa massa, como ela é muito flexível, ela é molinha, macia, fininha, então eu fiz ela num extrato em uma forma de 30 por 40, eu utilizei a quantidade que eu utilizei, eu dividi ela no meio pra fazer dois extratos, né, numa torta retangular. Você pode fazer em formato de coração, pra fazer a torta coração, você pode fazer em formato de número, pra fazer a torta número com essa massa, que ela é super macia, fininha, é fofinha, gente, é flexível, eu adorei essa massa aí, ela é top demais. E o creme, gente, o que eu utilizei foi um creme com a base de pátia bomba, não sei se vocês já ouviram falar, pátia bomba, vamos dizer assim, popularmente seria gemada. Por quê? Porque é as gemas montadas com o xarope de açúcar, que nós vamos levar o xarope de açúcar a 121 graus pra pasteurizar essas gemas, porque nós vamos utilizá-la a cru, né, não vai, esse creme não vai no fogo, então nós precisamos pasteurizar essa gemas. Fiz essa base de pátia bomba, o que eu fiz? Como essa massa, essa base, ela tem um alto nível de valor calórico e tem açúcar, o que eu fiz? Quebrei essas calorias, fiz um equilíbrio, coloquei o iogurte grego 0% e o creme de queijo light, o que nós fizemos? Um creme doce equilíbrio, é isso que eu quero ensinar pra você, gente, nós precisamos dosar os nossos ingredientes pra não ficar aquela bomba pesada, né? O doce, ele é um fim de, um final de jantar, ele tem que ser degustado, então tem que ser uma coisa prazerosa e tem que ser equilibrada nos sabores, equilibrada nas calorias, equilibrada no valor nutricional, é isso que a gente vai aprendendo, é isso que eu quero ensinar pra vocês, eu espero que eu consiga levar até vocês essa mensagem, tá? Depois eu enchi essa torta maravilhosa de frutas pra ficar super fresca, super colorida, que vocês podem utilizar a criatividade de vocês, frutas no Brasil não faltam, né gente? Que nós temos uma abundância de frutas no Brasil, então chega de mais delongas e vamos lá para a nossa receitinha. Vamos começar pelo creme fazendo a pátria bomba, então temos que levar ao fogo o açúcar e a água até atingir 121 graus, esse xaropinho. Aqui eu estou mexendo, depois que você coloca no fogo, você não mexe mais, tá bom? Só espera atingir os 121 graus. Contemporaneamente, vamos colocar as gemas na planetária, deixa bater, que é o tempo suficiente que já as gemas começam a montar e aí podemos colocar a fio, o xarope de açúcar, pasteurizando as nossas gemas e formando a nossa maravilhosa pátria bomba, que é uma base, né, para os creme tiramisu, se alguém preferir fazer com esse tipo de técnica. Aí aqui vamos colocar em uma outra bacia o creme de queijo e o iogurte natural, o iogurte grego, aqui eu estou utilizando o iogurte grego 0%. Nós vamos mexer, misturar os dois queixos praticamente e aí acrescentamos aos poucos o pátria bomba. Se você preferir utilizar esse creme no copo, nós vamos deixar ele naquela maneira ali. Mas como eu vou fazer ele para deixar os pinguinhos na minha torta, eu vou colocar um pouquinho de gelatina. Então o que eu fiz? Eu esquentei um pouquinho de leite e a quantidade de leite aqui que eu esquentei é praticamente umas 20 gramas, mas eu não pesei, tá? É somente o suficiente para derreter a nossa gelatina amolecida, que eu utilizei a gelatina em folha. Se você quiser utilizar a gelatina em pó, é só você hidratá-la com a quantidade de água, é 5 vezes a mais o peso da gelatina. Aqui eu utilizei 4 gramas de gelatina, o peso é o mesmo. E aí nós vamos hidratá-la com 4 vezes 5, 20 gramas de água. Hidrata e depois mistura aquela gelatina hidratada no leite quente. De qualquer maneira nós vamos ter que dissolver, tá? E aqui vocês viram o que eu fiz, né gente? Gente, eu peguei uma parte do creme, misturei com a gelatina derretida e aí acrescentei o restante do creme. Nós vamos levar à geladeira esse creme por uma hora, mais ou menos, uns 45 minutos. É o tempo que nós vamos levar para fazer a massa do nosso rocambole. E agora vamos preparar a nossa massinha. Vamos começar batendo os ovos inteiros. Quando tiver uma consistência bem montadinha, vamos acrescentar a chuva mesmo, a frio, o açúcar. Até montar bem uma pitadinha de sal. Olha que lindo, gente, que fica já o nosso creme. Misturou bem os nossos ovos montados. Agora vamos acrescentar o óleo, a fio, olha que legal, para dar uma hidratada na nossa massinha. E por último a farinha, que é uma pequena quantidade aqui, somente 50 gramas. Sempre fazendo movimentos delicados para não desmontar toda a nossa massa, que nós tivemos o trabalho de montá-la. E aí colocamos na nossa forma com o papel manteiga. Essa forma é de 30 por 40, vamos nivelar bem e depois vamos levar ao forno a 190 graus por aproximadamente 10 minutos. Olha que maravilha, gente. Essa massa fica bem fofinha, bem flexível. Vira ela do outro lado para vocês conseguirem retirar o papel manteiga. E aqui, se você quiser fazer um number cake ou um coração, outro tipo de forma, é só você, você vai ter que fazer duas massas, né? Provavelmente. Aqui eu estou, eu só recortei ela no formato retangular para mostrar para vocês como faz. E olha que creme maravilhoso que fica, gente. Esse creme é fantástico. Ele não ficou na consistência que eu gostaria. Eu gostaria que tivesse ficado um pouquinho mais durinho. Ficou bem cremoso. Então ele deu uma caidinha, uma cedida ali na nossa massa. Mas se você preferir um pouquinho mais durinho, deixa ele para ser utilizado no outro dia, tá? E aqui eu não tinha creme suficiente para cobrir toda a parte de cima. Eu fiz algumas gotas ali para receber as frutas. E aí termina de receber as frutas. Se você preferir, coloca um pouquinho de gelatina spray por cima para dar aquele brilho. E isso também ajuda na conservação das frutas. E se você preferir, você pode colocar suspiros, decorar com suspiros, decorar com flores de manteiga, flores de chantilly. Como você preferir, usem a sua criatividade. E aí, gostaram, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, claro, deixa o seu like para mim, que isso vai ajudar muito no crescimento do canal. Vai ajudar esse vídeo a ficar em alta, para que mais pessoas tenham acesso, né? A nossa família do esse equilíbrio. Vamos tentar levar ao Brasil, tentar não somente levar ao Brasil, levar a nós mesmos, a nossa casa, a nossa mesa. Que nós precisamos comer com consciência, equilibrar os nossos pratos, os nossos sabores, os nossos doces, a nossa vida. Tudo tem que ser em equilíbrio, tá, gente? Um beijo grande no coração de vocês. Fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo.